Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo. E hoje eu estou aqui trazendo uma dica de um produto que já aviso vocês que não é publi, não estou sendo pago pela marca, não estou fazendo parceria com essa marca, mas só pela qualidade e é um produto que eu já uso há bastante tempo. É um detergente que você pode utilizar na sua casa, na limpeza doméstica em geral, pode usar na limpeza das louças e tudo mais. Eu uso ele com muita frequência, igual eu falei, não é uma publi, não estou sendo pago, não estou sendo patrocinado pela marca, mas eu tenho que vir dar essa dica para vocês, tá bom? Antes de mais nada, clique no botão inscreva-se aqui embaixo, ative o sininho para não perder os vídeos como este em primeira mão, com dicas, informações e muito mais. Já tem dica aqui de produtos de limpeza com links para você comprar os melhores acessórios, mais itens e utilidades domésticas de limpeza para a sua casa. Então corre no link, eu vou deixar o link aqui na descrição, no comentário fixado e aproveita, tá? O detergente específico é esse de coco, ó, da Minuano, tá bom? É um detergente que vale muito a pena, ele rende bastante, ele limpa também bastante, ele tira aquelas manchas, sabe? Não que outros detergentes não tirem, mas esse aqui ele rende muito mais, ele é muito bom, tá? É muito bom mesmo, tá bom? Se você usa ele na limpeza diária, igual tem uma dica que eu já dei aqui para usar o detergente, para fazer o detergente render mais, ele vai funcionar muito bem também, então vale muito a pena, você economiza muito se comparado com outras marcas, tá? Então tá aqui a dica, não é público igual eu falei, não tô sendo pago, não tô sendo patrocinado, esse aqui a gente comprou com o próprio dinheiro, então não foi a marca que patrocinou, mas fica o espaço, se a Minuano quiser aí patrocinar, patrocina nós Minuano, tá bom? Então tá aí gente, detergente de coco Minuano. Os outros também são bons da marca da Minuano, sim, só que eu prefiro de coco por questões de aroma, na minha concepção, nos meus testes, nas minhas limpezas, funciona melhor, então tá aí gente, mas todos os Minuano são bons, tá bom? Então tá aí a dica, se você gostou, deixa o seu joinha, clique no botão inscreva-se e ative o sininho, para não perder vídeos novos como esse em primeira mão, tá bom? Tchau, tchau, ficamos com Deus, até o próximo vídeo, se você quiser, abraço e tchau!